GOLAÇO GERBANCANO É do Fluminense, é do Flusão Lançamento para ele na cabeça da meia-lua da grande área E ele não perde tempo Ele é letal, ele é mortal, ele deu dois toques na bola Um para dominar e o outro para mandar o pé direito na bola Lá no canto direito do goleiro Solis Que pulou e não achou Que pulou e não achou É gol do Fluminense no Maraca Germancano resolve Cano faz a festa do torcedor do Fluminense no Maracanã em todo o Brasil Cano, 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 Cano Sinistro Cano marca Aos 22 minutos passados da primeira etapa Agora no Maracanã tem Fluminense 1 Esporte em cristal Zero E o detalhe é só, Selvini Como é sinistro o argentino Germancano O Fernando Diniz acreditou Golaço, aço, aço de Germancano O gol de número 70 com a camisa do Fluminense O sexto na Libertadores E o primeiro no Maraca 1 a 0 Fluminense no cristal Fluminense se classificando As oitavas da Libertadores 1 a 0 1 a 0 Fluminense Agora com o Cano Que está marcando O jogador maior O maior jogador ali em estatura da equipe do esporte em cristal Cruzamento para ele Tocou para o gol Gol Prener É do esporte em cristal Eu avisei O Cano estava marcando o grandalhão Brenner Teve ali uma espécie de dividida do ganso Ficou no meio do caminho A bola ficou a feição na cabeça do Brenner Tocou de cabeça lá no canto esquerdo do goleiro Fábio A bola trisca na trave e morre no fundo do gol Brenner Marca para a equipe do esporte em cristal Volta para a disputa Brenner Faz a festa do torcedor peruano no Maracanã Em todo o Peru Brenner 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 Sinistro Brenner marca Aos 37 minutos passados Da primeira etapa Agora no Maracanã tem Fluminense 1 Esporte em cristal também 1 E o detalhe é só Selvini Não é aquele Brenner Ex-jogador do Fluminense Nem aquele jogador Que passou também pelo São Paulo Mas é o Brenner Com passagens do futebol brasileiro Por juventude internacional Botafogo Goiás Havaí Remo E Ituano E é o Brenner Que na temporada Chega ao seu décimo primeiro gol Ele sabe colocar a bola na rede É o segundo gol dele na Copa Libertadores Ele sobe mais alto do que todo mundo O Ganso cai O Queno se atrapalha O Nino não chega E o Brenner coloca a bola na rede Que ainda caprichosamente bate na trave E entra no gol de Fábio O Esporte em cristal Incendeia o jogo no Maracanã E empata tudo Fluminense 1 Esporte em cristal Também 1 gol de Brenner Gamarra 1 a 1 É o placa